Você já ouviu alguém assim, andando curvado, de maneira curvada? Isso pode ser uma cifose. Como assim cifose? Olha, cifose não é uma doença, mas geralmente é o número comum que as pessoas falam. Mas cifose é apenas a curva da coluna. A nossa coluna não é reta, ela é um pouco flexionada. Quando isso está demasiado, tá? Aí torna-se uma hipersifose, está muito acentuada e vai causar um bloqueio na região da coluna, causando dor ou irradiando para outra área da coluna. E como tratar essa cifose, tá bom? Vou te ensinar agora como tratar de maneira sentada, com a pessoa sentada em uma banqueta. Não precisa usar maca. Se você está começando agora na criopraxia e não tem maca ainda, você vai aprender agora como tratar da cifose torácica com a pessoa sentada, tá bom? Com o paciente sentado. Mas antes quero te pedir o seguinte, olha, se você está gostando, se você gosta dos meus conteúdos, comece nesse agora o quê? A dar seu like, a compartilhar. Se está no YouTube, vai lá, se inscreva no meu canal. Você vai ajudar muito com isso. A plataforma vai entender que é um assunto relevante e vai distribuir para mais pessoas. Beleza? Vamos à prática, que é o que importa. Vamos lá. Vem o Anderson, chamar o Anderson aqui. Pronto. Fica de costas para mim, por favor. Pronto. Então, a pessoa está aqui, ó, curvada. Aqui, está assim, ó. Então, está assim, curvada, ó. Dobra assim um pouquinho o Anderson. Está assim. Geralmente você está muito acentuada. Como tratar? Vou te ensinar de duas maneiras, tá? Uma maneira é, coloca a mão do paciente aqui no trapézio, uma mão e a outra. Essa aqui por baixo, você vai pegar no braço que está embaixo, tá? Você tem que pegar aqui abaixo do pulso. Não pega aqui na articulação da mão, entre a mão e o braço, para não machucar aqui abaixo, tá bom? Coloca aqui, ó, a junção do seu braço aqui no deltóide do paciente, tá bom? E vai agora colocar a sua mão, assim, fechada, no processo aqui, na apófise transversa. Não é no processo espinhoso, você não vai machucar. Coloca aqui, ó, na apófise transversa. Onde é a apófise transversa? Processo espinhoso, do lado, apófise transversa. Você vai colocar o dedo aqui, ó. Você passa a mão aqui e vai ver o processo espinhoso. Esse carocinho que você sente, essa parte saliente que você sente ao passar o dedo. Então você coloca aqui, do lado, tá bom? Coloca do lado, pega aqui, ó, assim, como eu já te falei antes. Sua postura é muito importante para você não prejudicar a sua coluna, tá? Ó, aqui, e pega aqui, dobra aqui, bem no meio de estar curva. Na parte que tá curvada, na parte centralizada aqui, ó. Colocou aqui, ó. Empurra pra frente o seu braço, a sua mão, e traz o cliente para trás, extensionando, fazendo com que ele erga mais. Tá assim, muito curvado, para ele voltar à curva normal, tá? Ó, empurrou e trouxe. Tá certo? Faz de um lado, muda aqui a posição do braço. Esse vai pra cima, o de cá vai pra baixo, tá bom? Ó, pega aqui, sua postura, colocou sua mão e traz. Fazer de novo. Ok, colocou a mão, ó, aqui, ó, na apófise transversa. Empurrou e trouxe pra trás, beleza? Outro jeito, qual é? Pra minha estatura, uma banqueta dessa altura tá beleza. Se você é mais alto ou mais alta, deve ter uma banqueta melhor. Um banco de madeira, algo do tipo, tá certo? Se o paciente não tem nenhuma dor no ombro, problema de bucite, etc, ó, você pede pra ele... Calma, fez com pressa. Você pede pra ele botar a mão no pescoço, assim, entrelaçar os dedos, você vai colocar assim, ó, entrelaça seus braços, assim, ó, entre o braço do paciente, ó, aqui, tá bom? Não empurra o pescoço dele pra baixo, tá? E encosta o peito. O peito agora você encosta, no meu caso eu sou destro, eu vou encostar o peito direito. Encostar aqui, ó, bem na curva. Tá curvado, eu vou encostar meu peito bem na curva, centralizado aqui, ó, tá? Então encosta o peito, eu empurro o peito pra frente e trago ele flex, é, extensionando, né, para trás, ó. Empurrei e trago. Dessa maneira, tá bom? E assim é feito o ajuste, beleza? Por hoje é só. Lembre-se de se inscrever e compartilhar e dar seu like, é muito importante. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?